E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montar uma cadeira da DX Racer, velho Se você viu o meu último vídeo, eu mostrei, eu expliquei toda a situação Por que que essa é a melhor cadeira para profissionais da área dos games E daí, mano, se você trabalha de interno num computador, você precisa de uma dessa E ela vem desmontada, obviamente, né? Então vocês vão poder ver aqui pelo meu quarto Ela está toda desmontada e eu vou ensinar vocês a montarem Não é difícil, é um processo de algumas etapas, acho que de seis etapas Eu vou dividindo por etapas e vamos começar logo com a primeira etapa Então lembrando, se você gostar, não esquece de avaliar, deixando seu joinha e o seu favorito Beleza, pessoal? Eu não sei se tem muita diferença de um modelo para outro Mas a princípio todas vão vir com um manualzinho desse em inglês, aliás em espanhol, em vários idiomas E vamos lá, tá? Primeiro de tudo, primeira etapa que ele dá aqui é colocar as rodinhas, jovens Então, as rodinhas, né? Que vão vir nesse saquinho, você vai colocar na base, que é essa criança aqui, né? Essa estrela do mar, linda, maravilhosa E depois disso, colocar o suportezinho, que são essas bases aqui, que são decorativos e também para a proteção da cadeira Essa parte aqui das rodinhas é bem tranquilo, ela é só você encaixar, tá? Então, eu vou colocar a câmera aqui nesse ângulo, eu acredito que vai estar bacana para me ver Eu não sei se vai estar muito bom para me escutar, mas eu sei que para me ver vai estar bom A primeira etapa, então, deixa eu fazer a embalagem aqui das rodinhas, certo? A gente vai juntos tentar montar a cadeira aqui, mas não tem muito segredo não, é tranquilo, tá? Beleza, então, soltei as rodinhas, como que vai ser o processo? A gente vai ter que encaixar assim, certo? Obviamente, né? Você não vai encaixar metade das rodinhas Vai pegar a rodinha, vai colocar aqui Isso aqui é padrão, acho que a maioria das cadeiras é assim, certo? Vai colocar a rodinha aqui e apertar, ela vai fazer um estalhinho, tá ligado? E talvez tenha que ser mais forte do que eu consiga ser Mas é muito simples, peraí Papi Oi Tá ocupado? Não Me dá uma ajuda Você perdeu lá? Precisa ser forte Estou gravando Para mostrar para as pessoas que caso você não consiga fazer algo Você precisa de ajuda De alguém forte É só encaixar umas rodinhas Não é muito difícil, não Vem cá Quer dizer, é difícil Porque eu não consegui Mas enfim Fala aí, mano É só colocar esse negócio aqui, ó E apertar Eu já apertei com uma força desgraçada E não vai, mano Eu sou fraco Eu sou uma moça Eu sou o cameramen É por isso que eu não estou fazendo, entenderam? Ah, é jeito, hein, mano Ó, deixa eu mostrar Vai lá Garoto É bem fácil É bem fácil Só precisa ser homem Só apertar aqui, ó E bem na frente dele aqui, ó Ah, garoto Ah, tem mais uma aqui Essa aqui eu não pus não, ó Aperta bem aqui na frente, ó Certinho Aí, ó Viu? Só precisa não ser tão bom quanto eu Enfim Vai bater a porta Essa é a etapa 1 Não, mentira Tem mais coisa Tem que colocar também a basezinha Mas isso aqui eu acho que eu consigo, Paco Isso aqui, assim, ó Assim? Não, essas leitinhas são pra lá É assim, ó Ah, essa foi fácil Essa eu fiz E aí tem que colocar elas só uma parte Essa é a etapa número 1 É montar a base da cadeira A outra parte Aí vai ser um pouquinho mais bom Não sei Eu vou ver o que é aquilo ali Talvez você já faça, ó Mas se liga, isso aqui é tranquilo Mais uma montada Beleza A etapa número 2 agora É a... A base hidráulica Ah, Lec Aí, ó Tá Porque ela vai baixar E ela vai se levantar a cadeira E sobe Pra proteger o cilindro Que é isso mesmo, ó Beleza Aí A próxima etapa agora Não é com os pés Os pés estão prontos Agora a gente vai guardar os pés Daqui, certo? E a gente vai montar a outra etapa Que é o encosto e o assento Que são aqueles dois Vou colocar o cilindro do lado Então, ó A gente vai usar a chave Allen agora Pra já Encaixar a cadeira direitinho E depois a gente conseguir Utilizar os parafusos Pra prender a cadeira Porque qual que é a parada? Aqui tá o encosto dela A gente vai encaixar nessas travas aqui Do assento E vai colocar parafusinho Aqui, aqui e aqui E aí vai prender o encosto No assento, certo? Tudo isso você consegue fazer Eu tô construindo Porque eu sou lesado Mas vocês conseguem fazer Mas se você for menor que eu E tudo Um pouquinho mais fraco Peço ajuda pra alguém Porque não tem muito segredo não Mas a gente já vai lá Fazer mais essa etapa Ó Chave Allen Busquear esse negócio Encaixar o assento Colocar os parafusos Próxima etapa Então, pessoal Mais do que nunca Você realmente é precisar de ajuda Porque alguém precisa segurar E alguém precisa colocar os parafusos ali Ó Então, tem que segurar aqui a cadeira E encaixar O pé da direita Ele é firme Porque ele é o que controla a elevação Da esquerda é mole Então encaixa primeiro da direita E depois da esquerda Vai ficar mais fácil pra vocês O pé tá dando a primeira base na mão E aí na hora que for pra usar a força Ele usa a chavinha Allen Mas meu pé é pique Ele não precisa de chavinha não Mas enfim, ó E coloca em todos os parafusos Pra dar o máximo de estabilidade Na sua cadeira Não me vai colocar um parafuso E achar que tá valendo Coloca em todos Pra você poder deitar à vontade Esse bagulho aqui Essa cadeira é assustadora Dá pra deitar 500 pessoas É assustadora Certo Enfim Vou encaixar isso aqui Depois disso Tem que montar O painel lateral Que essa é uma parte Aparentemente um pouquinho mais difícil Mas eu vou trazer tudo pra vocês Aí nos detalhes E eu tô cortando E tentando deixar O máximo didático possível Se eu der alguma informação errada Vai ter alguma anotação Na descrição do vídeo É só você descer ali embaixo Que vai ter alguma coisa Tipo, no minuto tal Eu errei alguma coisa E tudo mais Mas acho difícil Porque ela já tá ficando prontinha É bonita a bichinha, viu Eita porra Então pera aí Não saiam daí Bom pessoal E pros parafusos não ficarem A mostra Vem essas duas placas Essas duas capas Essas duas capas plásticas E você vai utilizar elas Pra cobrir Elas tem tipo Um formato diferente Porque Cada uma encaixa de um lado E de um dos lados Tem a manivela Certo Então vocês vão ver Que uma que tem Essa base aqui Um pouco maior Você vai encaixar No lado que tem a manivela Que é esse aqui Ele vai encaixar assim Não sei se tá dando pra ver Deixa eu filmar melhor daqui Certo Então você vai encaixar Esse negócio aqui embaixo Os parafusos Vocês vão ver que tem Um molde dentro Pra cada um deles E aí é só Apertar ela Pra não deixar O parafuso exposto Quando eu faço É porque qualquer Lesado consegue fazer Entendeu Agora por exemplo Eu não tô conseguindo Fazer com uma mão Enfim Então eu tô Aí 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 Encaixou Vocês viram que faz o Kleckzinho Ela encaixa direitinho Pra cobrir os parafusetas Bom pessoal Ainda usando a chavinha Abre Então Vou colocar alguns Parafusos de baixo São só os que fazem Base nisso aqui Isso aqui também É o que controla A altura dela Na parte hidráulica Então essa peça É bem importante Vocês vão ver Que vai ter uma marcaçãozinha Aqui Vou pôr contra o sol Que vai dar pra ver melhor Vai estar mostrando front Aqui Então esse front É pra frente da cadeira O outro lado pra trás Quando você colocar ali Você vai ver que os pregos Que você vai ter que soltar Eles se encaixam Então é bem É bem evidente Beleza E a gente vai Colocar a câmera Num ângulo bacana E aí é só parafusar De novo Tudo com aquela chavinha Alien Que vai vir Com a sua cadeira Beleza Eu usava essa chave Alien no skate Então eu acredito Que é a mesma Não sei se ela tem Tamanhos diferentes Mas enfim Vai vir a chave Você sabe que é a chave certa Bom pessoal Terminou agora O encaixe da base E agora só falta A última etapa Aliás Tem a última etapa E tem os adicionais Que é colocar Essa bagaça no chão E encaixar a cadeira Em cima dela Ou encaixar assim Direto Certo Ali você vai encaixar A base Na entrada hidráulica E ó A proteçãozinha Já se encaixou Agora levantar O bagulho Que é pesadíssimo Eita nós Olha Agora sim moleque Só testar Ver se está funcionando Vamos ver Vamos ver Ai ai Ainda falta Colocar a almofadinha Na cabeça Eita Aqui ó Já está funcionando direitinho É só usar a alavanca lateral Para descer E aqui Para levantar e subir O hidráulico dela Já funcionou Mano Consegui mano Deu certo Eu estou até assustado E ai falta só Colocar a almofadinha No pescoço Que é aqui em cima Que é só passar Os dois elásticos Por trás E a almofadinha Lombar Que é Embaixo Mas ai vai para gosto De cada um Tanto que elas Vêm para outra Por causa disso Porque a cadeira sim Já é utilizável Já é confortável E já vai alinhar A sua coluna Eu no caso Como eu tenho um pouquinho De lordosa Eu vou ter que usar essa E isso aqui também Porque é para dar aquela Deitada Daquela relaxada E é isso ai Isso aqui não tem muito segredo É só passar o elástico Por trás Tem que ser É né É Você passa o elástico Aqui ou por trás Não Esse aqui é aqui É para o pescoço Ah é só passar o elástico Ah é E eu substituí aqui assim E esse aqui Tem um cinto próprio Já era Aí fica aqui O encosto para a lombar E o encosto Para a cabeça Que eu encaixei mal Tem que encaixar melhor Pronto galera E é assim que a gente monta a DX Vai lá Faz o teste Eu sou patrocinado Eu não posso né Eu não vou falar Que não é bom Mas é bom Não tem como falar Que é bom Vai lá Vê se você gosta Isso é a capinha da GoPro Vai lá E aí Perfeito Viu Meu pai aprovou E eu sou patrocinado Ele não é patrocinado É para o DX Ele gostou Imagina trabalhar Com uma dessa Para o carro Da hora Então é assim que você monta a cadeira Eu espero ter ajudado você Que comprou sua cadeira A montar E que eu falei Eu sei da ajuda do meu pai Porque eu sou Eu sou meio moça Mas é possível montar sozinho É sempre bom ter uma ajuda Vai te ajudar bastante E se você quiser A sua cadeira Os links estão aí Na descrição E de todos os vídeos Eu recomendo Se você é um profissional da área Você precisa de uma cadeira dessa Para a sua saúde Então é isso aí Pai, obrigado, viu Tamo junto Galera Um abraço do Patrícia Até a próxima E valeu